Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje tá escuro assim, né galera? Porque eu tô aqui, hoje tá de noite, né? Cê sabe, né? Então, sim, ó, só tem assim, ó Cinco mil inscritos, seis mil inscritos pra mim Então é seis mil inscritos, seis caras que tá mandando aí Seis mil inscritos, então já ia também Então, ó Chuva de like, chuva de like Eu vou contar, é É um, é dois É três e já Então eu tô aqui Vou lá apertar a participação Espera o João, deixa o João Raza, raza Consegui, tá fazendo pra não, deixa eu botar Deixa a moto Meu Deus, cê tá vendo? Puxa a galera Então, hoje Eu digo o YouTube de like A minha amiga Eu posso Baque Sá Fiz um vídeo engraçado Então, abaixa o botão Acho que não Então, galera Eu tive Espero que eu já achasse Beijo no coração Tchau, tchau Às próximas